Música Pegamos o abdo do Satorov Ajeitar o layout aqui Eu caguei o layout Ele foi pra esquerda, pra direita sozinho Eu sei que vocês gostam primeiro da Primeiro é o jogo, depois o layout, né? Mas eu não tenho como deixar o tabuleiro quebrado ali, né? Vamo lá Jogar com o abdu Menino abdu Valeu, Fabispo, 3 meses Acho que B5 nessa ordem, né? O que é o jeito que ele jogou aqui? Aqui é jogar com o C3, né? Menino tirando as peças, só jogando um xadrez tranquilo Pra jogar E5, talvez, aqui, parece razoável, né? Pensando no cavalo G4, né? Mais ou menos, também Como é que é D5? ED, né? ED, cavalo D5 E por E, cavalo E5, cavalo E5 Bispê 5, bispo C5, torre E8 Tá ok, né? É, posso estar um pouco pior aqui Vamos tentar aqui, vamos ver Torre E8 era mais tranquilo, né? Esse parece um pouco afobado já Mas vamos ver, achei interessante ED, cavalo E4 eu tô melhor, eu acho, inclusive Tem que jogar ED aqui Pode manter também, né? Quer dizer, tem que tirar o bispo É, jogou ED ED, bispo D4 Também tá super tranquilo, na verdade Vamos jogar ED, vai Cavalo D5 é mais ambicioso Mas ele pode ter bispo G5 Vou jogar esse mesmo Tomar de bispo em D5 D5 tá vindo, né? É bom Conseguimos a igualdade aqui, no mínimo, né? D5, bonito Torre E8, tá vindo Eu liquidei o centro já, né? Eliminei essa Essa gizinha que ele tinha no centro A vantagem que ele tinha no centro 4 Ok Eu enterei esse lance, né? C6 mesmo E eu jogo C5, né? Legal esse lance dele Porque ele Inibe o meu C5 um pouco, né? E4 Evitou C5 pra sempre agora É uma C7, né? Seja mais ou menos equilibrada aqui Quero jogar a torre E8 Mudar o foco pro centro aqui, né? Entendo pra onde ele tá vindo aqui F4? Não, né? Toma, né? Mudar o dama mesmo Mud-cavalo era suave também Mas esse aqui parece melhor Tempo que sair simplificando tudo também, né? Mudar o dama ali em G3 Tá bem mal Se ele invadir por aqui Minha bispo em D5 Segura o pão de C6, né? Eu prefiro minha poção aqui Vou fazer um H5 Amicioso Pra ver se já é ruim E agora vamos tentar pegar a iniciativa De algum jeito aqui Mandou o cavalo pra trás A gente tenta ativar as peças agora A gente tenta ativar o p4 Talvez P4, dama D1 É, parece razoável A gente tenta ativar o p4 Mas não tiver pegando nada Cavalo E4, não é bom aqui? Cavalo C2 Cavalo pro C3 Opa! Pegurei esse Assim parece ok ainda pra mim, né? Dama D6, não é bom aqui? Vai dar uma F4 Cavalo C2 Tem um cavalo pro C3, né? Que ganha na hora Ah não, tem dama toma ainda Comecei com cavalo C3 agora A conexão cai agora é ser zoado, né? Não, eu volto Ah, deve ter mate aqui, não é possível, né? Tem uma torre 1, quase mate ali Peraí, cavalo C3 Dama C3 Vispo D4, ganha, né? Não, ele tá mais de cavalo Vispo D4 primeiro Ah, desgraça Deve ter algum mate aqui Que eu não tô vendo Deve ter algum golpe ali Tô de olho em F2 Segue boa a posição Dama C1, uma ameaça Curado um pouco de tempo aqui Mas também P3 Tá Ele quer empatar, né? Não quer empatar coisa nenhuma Caramba Tragem, hein? Dá uma B5 que ele vai jogar ainda, né? Caramba, ele tem Caramba, né? Caramba, né? Que droga Ponto é igual aí, né? Ah, perdi É, GG É, ele tinha que pensar Não tem jeito, né? Porque devia ter alguma remática Eu não vi Devia ter alguma remática Eu não vi aqui Vamos ver Vamos ver aqui Deu certo no fim, né? Deu certo aqui a abertura D5, interessante GG Eu tinha que ler Querer repetir ali Mas ele nem tava querendo repetir D5 É, C6 tá ok aqui, né? A posição não tem nada de nada, né? Mas ele ficou pior com certeza, né? H5 P4 foi bom D6 foi bom Aqui Não tem nada aqui Caramba, é impressionante Não tem nada aqui Eu tô tendo quase um mate A linha 1, né? Eu achei que esse aqui funcionava Mas ele toma de dama, né? E aqui ele toma de cavalo, né? Porque se tomar de dama Torre 1 ganha Tinha visto isso Mas aí eu joguei dama F4 Que é bom Visto P3 E não tem nada aqui Aí dama F5 foi Tá igual ainda Tô aqui manter com dama F5 aqui Dama F5, esse Torre F8 Ele voltou Caramba, não tem nada aqui E aí? Que absurdo, né? Como ele jogou firme Voltou pior aqui Um pouco pior ainda Quer dizer Aqui já tá na cara Que passou a iniciativa Caramba, como ele jogou bem Ali é um tipo de poção Que o branco colapsa Geralmente Ó, d5 cavalo F3 Caramba, o cara Jogou todos no computador, né? Todos O melhor que eu tive Foi 0, 0, 0 ali, né? Aqui já tá perdido Bom, a gente já torre A8 Que ele não viu É, também sei Tinha que tomar de F aqui Mas tô ferrado também Caramba, que dura Essa molecada, né? Ele é bem novo Ele é muito bom Esse menino Ele é muito bom Esse menino Do Satorov Eu falo dele faz tempo Eu falo mais dele Do que do Pragnananda Eu vi ele jogar uma vez Um torneio lá Em Abu Dhabi O moleque é muito concentrado Ele tinha 13 anos Na época ainda Valeu, Rodrigo Obrigado, Rodrigo SP Pelos dois meses Não, eu sei, moleque É muito bom, né? Muito bom Mas incrível aqui, né? Essa poção aqui A poção é pra estar Suspeita pra ele, né? Isso aqui meio solta Aqui meio solta A cravada, né? E aqui não tem nada Que coisa SP3 Pegou a iniciativa Já que ele tava tentando Tentar repetir aqui, né? Tentou pegar a iniciativa Mesmo aqui Claro que eu tenho less Pra ficar tranquilo O Damme 6 aqui, né? Troca e taca a NC3 Aquela visão dele ali Iniciativa com as peças, né? 15 anos O menino é novo É Denunciar Jogou todos do Engine, né? Molecada muito forte Molecada muito forte No Brits Tentou pegar a iniciativa 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 A CIDADE NO BRASIL